Olá, hoje dia 7 de junho, trago para você mais uma mensagem especial da nossa meditação jovem. Espero que você aprecie cada palavra. Eu sou o William Assunção e o título da nossa meditação é A Palavra Viva. O texto para nossa reflexão se encontra em Lucas 4, 32 e diz assim Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Você acredita que suas palavras têm poder? Acredita que você consegue apresentar uma mensagem com perfeição? A resposta é simples, se depender de nós, jamais. Nem sempre o que falamos é entendido da maneira como gostaríamos. Às vezes falamos algo e as pessoas não compreendem nossa mensagem. Sabe por quê? Porque as palavras podem estar seguindo uma direção, enquanto nossa linguagem não verbal está dizendo outra coisa. Invariavelmente, uma mensagem é composta por palavras e pela linguagem não verbal. O gesto, a entonação, as expressões faciais que são espontâneas e inconscientes. Os especialistas afirmam que mais de 90% do impacto da mensagem pode depender de seus elementos não verbais. Por isso, antes de falar algo, você tem que ser e viver aquilo que está querendo compartilhar. Sendo assim, como você pode falar sobre Jesus a outros se você não vive a mensagem que pretende passar, se não tem Jesus em sua vida? Pensamos muitas vezes estar agindo honestamente, quando em realidade estamos buscando inconscientemente atender a motivos egoístas. Quando isso ocorre, passamos uma mensagem dúbia, sem poder. A Bíblia nos diz que Jesus é a palavra, o verbo divino, e essa palavra tem poder. No princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando Deus é a palavra, tudo acontece. A palavra de Deus é um retrato de seu caráter. Ela fala o que Ele é, e Ele é o que fala. Essa coerência é a melhor definição de verdade. Daí a autoridade de Jesus ao afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é um com Deus, portanto, suas palavras são autênticas e verdadeiras. O próprio Jesus afirmou que devemos ser um com Ele para que possamos ter o mesmo poder em nossa mensagem. Assim, não seremos nós que estaremos falando, mas a mensagem será dEle, porque Ele habitará em nós. Com Jesus em sua vida, você falará com poder. Compartilhe essa mensagem com todas as pessoas que você ama. Legenda Adriana Zanotto